De olho sim, porque a IDM principalmente demonstrou um poder de adaptação. Um time que conseguiu entender que estava atrás e jogar atrás. Porque eu acho que o ponto mais forte das equipes hoje é saber jogar atrás. Quando está ganhando é fácil jogar na frente, mas saber jogar atrás é o mais complicado. Pois é, gente. Então vamos ver se isso vai se repetir, se a IDM vai trazer essa competência para dentro do Samba das Rift ou se o Flamengo vai conseguir se superar porque está na telinha para vocês. Pix e Banzo, jogo de número 2, a série melhor de 3 entre IDM e Flamengo. O Nidali e também a Thalia já foram banidos, então Banzo repetidos aí que vem aparecendo. Enquanto que do outro lado também repetido o Ban em cima do Rakan, porém agora a equipe do Flamengo retira a Orne. Lembrando, a Thalia foi banida pelo Flamengo, né? E agora banida pelo time da IDM. Orne retirada então, campeão novo aí nos Banzo dessa série, o campeão que o Sarx jogou ali na rota inferior. Então já retirada também. IDM tem mais alguns segundos. Scrap 2 vai falando bastante ali com a sua equipe e Irelia retirada. Checa. Tá aí então, terceiro banimento. Selecionando então ali e finalizando essa primeira rotação de Banzo por parte da equipe da IDM. O Museu que vai retirar o Flamengo. Então duas escolhas que apareceram na partida passada já estão de fora. Uma para cada lado. O Yasuo também é retirado. O Yasuo do N não irá aparecer nessa partida. Qual será a primeira escolha? Lucian. Grande escolha então por parte da equipe da IDM. Foi banido pela IDM do lado vermelho. Ou seja, já demonstrou ter aquela prioridade do time da IDM nesse losing. Porque do lado vermelho você bane, você não quer dar o first pick com o adversário. E aí quando tá no lado azul você pega, né? Como first pick. Você quer demais esse campeão. Vamos ver esse Brown aí. Brown aparece então para a equipe do Flamengo. Juntamente com o Graves. Então mais duas escolhas. Escolhas primárias da equipe do Flamengo. E vamos ficar de olho aí. Por quê? Porque essas compas... Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco só? Daqui a pouco, é. Porque vai querer, né? Vai deixar todo mundo curioso? Sim, sim. Vamos lá. Tá bom então. Graves na selva. Brown já escolhe aí para o time do Flamengo. Temos Karma agora sendo cogitada pelo time da IDM. Vamos ver se ela aparece aí, se ela é finalizada. E sim. Então Karma vem como uma escolha. Eu não vou cravar essa Karma de suporte, né? Karma Lucian ainda. Sim. Porque ela pode aparecer na rota do meio também. Vamos esperar mais alguns segundinhos para a IDM fazer aí o seu terceiro e último pick dessa primeira fase. E garantir alguma coisa que eles creem ser muito importante. E é o Trundle que deve ir para a selva. Mas um pouco mais padrão a IDM agora. Pois é. Trazendo uma composição que a gente está, entre aspas, mais acostumado de se ver. Dentro daquele meta que a gente sempre comenta, tradicional do League of Legends. Com atirador de ofício. Com essa carga que pode ser suporte realmente aí para a rota do meio nas mãos do Enio. Sendo um pouco mais utilitária também para a sua equipe. Garantindo proteção e bastante dano. Um controle muito amplo. Aparece mais uma vez a Camille para as mãos do Dissu. Já que esse Grave está em jogo. Deve ser realmente para Shrimp. Será? Para o Dissu. Pode ser que tudo mude, né? Mas eu apostaria nisso aí. Nesse meta, chefe. Eu não cravo nada aqui no Super Bowl. Não dá. Esse Brown pode ser top, pode ser mid. Não dá para cravar nada nesse meta, chefe. Vamos esperar. Fiora então retirada agora pelo time do Flamengo. Como seu quarto ban. Então vamos finalizando aí a fase de banimento. Mas é importante para a gente ter já já as composições dessa segunda partida da série. Pois é. Então o Flamengo faz mais uma retirada de um campeão que deu muito trabalho para eles na partida passada. Fica de fora então a Fiora para esse jogo. Do outro lado, Ezreal é retirado. Então aqueles campeões de ofício mais poderosos já vão ser excluídos. O Lucian foi garantido pela equipe da IDM. Ezreal retirado. Provavelmente que vem até uma Kaiça. Ou um banimento final da equipe da IDM. Já o Flamengo faz a retirada do Jax. É, Jax também. Um campeão agressivo que pode vir aí na mão do Fitz. Que ele pode acabar trazendo para jogar nessa roda superior. Para bater de frente contra essa Camille. Que deve ser, né? A campeã. Sim. Zojitsu, então, retiram dois picks bem fortes para fazer matchups contra a Camille. E a IDM finaliza com o Zoe, então, para o Goku não escolher aí a campeã nessa roda do meio. Deve vir o atirador do BRTT agora ou será? Não. Alistar, então, garantido. Que? E tá aí, então. É, tá aí. Aquilo que eu falei, lembra? Mais cedo, no início dos Pixivans. Se Alistar é suporte para o Ezreal e esse Brauzinho, amigo, vai para o Goku. Esse Brau deve ir na rota do meio para a equipe do Flamengo. Já já a gente fala mais um pouquinho sobre isso, caso se confirme. Vamos ver, então. Se Brown vai ser na rota do meio. O Flamengo aí utilizando dessas escolhas. Aproveitando bastante, né? Nesse momento, onde os campeões podem ali trocar de rota de maneira fácil. Vladimir, então, agora é a escolha para o time da IDM. O campeão também importantíssimo que pode ser utilizado na rota do meio. E o Cabu, que tá aí na tela, vai fazer agora a quinta e última escolha do time da IDM. Vamos ver com o que eles vão fechar. Se vai ser para o topo, se Vladimir vai ser meio, se vai ser topo, né? Também. Então, fazendo a escolha, quem sabe não venha ali o Nardo Fitts, que ficou muito conhecido, joga muito bem com ele. É o seu principal campeão, não. GP, então, Game Plank para a rota superior para o Fitts. E esse Vlad vai jogar na rota do meio. Um matchup de Vlad contra a Brown, chefe. Vlad contra a Brown. Que beleza, em 2018, seu lindo, meu amigo, que ano inesquecível. E vem a Kaiça. Tá aí, então, eu falei que a Kaiça poderia ser um bonimento da equipe da IDM em cima do Flamengo, mas não, deixaram passar e o BRTT garante, então, a campeã. De fato, o Brown será na rota do meio. Já, já, a gente comenta mais, porque tá na hora de escutar a IDM. E colocam eles em risco. Nunca puxem mid se eles não estão em mid, ok? Isso é muito importante, ok? Espera, espera, diga-me. Se eles forem jogar dois mid, a gente tem full pressão em todas as linhas, do jeito que a gente quiser, porque a gente não vai ter pressão de ganho, entendeu? Go, continuem. Ok, botlane. Nós temos realmente agressivo botlane, mas... Então, bem explicado pelo Kabu, né? Porque o Brown deve jogar de mãos dadas com o Graves na rota do meio, já que o Brown também não consegue nem empurrar a rota direito. Vamos escutar o Flamengo, a gente já fala sobre isso. É só o Vladimir vai em inni. Você pode ir com o Brown, e vocês podem ir lá, ok? Nós temos isso, nós temos um set-up para Kai, e nós apenas vamos lá. Não, deixa o Runen, Master. Veja o Runen, Master. Veja o Runen. Nós estamos bem, nós estamos bem. Lembrem, nós não queremos um late game nesse game, porque eles são muito fortes, Lucian e Black. Então, ele chama o Graves, o Graves vem em Farma, ajuda a empurrar, né? Ajuda o Brown a ter essa pressão. Saiam os dois irmãos dadas, o suporte com o Graves carregador. Controla o rio, podem invadir a selva, então traz essa função a mais aí na rota do meio. Se eu gostei ou não gostei, isso também não importa muito, vamos ver se vai funcionar, chefe. Perfeito, então, Tichinha, na telinha para vocês, jogo de número 2 da série MMD3 entre IDM e Flamengo. Muitas surpresas, novidades aqui no CBLOL. Então, vamos para o jogo, porque eu estou ansioso demais. E são muitos campeões do time do Flamengo que podem organizar o ultimate da Kaiça, né? O Alistar, o Brown, a Camille. Então, eles podem tentar trazer aí, colocar essa Kaiça ativa e o BRTT ser o carregador. O cara que vai realmente empurrar e puxar e ter todo o recurso para o time do Flamengo. Muito mais padrão do que aquele Kenny. E na tela, a votação da torcida chefe. Nossa, o Flamengo continua na frente por 1%, mas a IDM conquista o carinho do público e também dá uma boa elevada na sua porcentagem. 2%. Verdade, 2%. Eu fiz direito, não fiz exato, já sou de humanas. Muitos picks ali do time do Flamengo tentando imaginar onde vai ser essa rotação inicial. Fica muito de olho nesse Brown na rota do meio. Ele começou como se fosse um suporte, né? Relicário ali e também uma posição com refil. Então, fica de olho na maneira como esse Brown do Goku na rota do meio será jogado. Enquanto o Carioca vai começar na selva com seu Trundle no bônus azul com a ajuda do Fitz. É, a escolha do Relicário para o nas mãos do Brown mostra muito dessa questão que a gente comentou de que ele vai ter a presença constante de alguém por lá para ele garantir o farm, para sempre o Graves pegar aquele recurso, dar a recuperação. Então, já é mais uma evidência da presença e da necessidade do Graves na rota do meio. Bom, o time do Flamengo apostando, né? Porque é aquilo, é uma composição de early game. O Shrimp já faz o level 2 e já está chegando aqui na rota do meio. Já vai começar o Duo Mid. Aí, né? O novo Duo Mid com atirador e suporte empurrando e, lógico, dividindo experiência. Isso vai colocar o Shrimp um pouco à frente do caçador adversário, vai deixar o Graves à frente do Trundle, ainda mais por ser um Graves contra o Trundle, tem essa vantagem, né? Então, vai ser bem importante. Mas é aquilo, você dá um espaço, dá uma liberdade para o Vladimir crescer. Olha, eles empurram muito rápido, o Vladimir no momento não tem como empurrar, e saem os dois de mãos dadas, como eu comentei, para controlar o Hill e controlar a selva adversária. Eu gosto da ideia, a ideia é interessantíssima, desde o dia de ontem que eu via debatendo bastante isso e que finalmente acabou aparecendo aqui na equipe do Flamengo. E a ideia de realmente um controle muito dinâmico por parte da equipe que escolhe isso tudo. Vamos ver se dá certo. É muito arriscado, mas realmente tem uma tendência de premiar bastante caso você execute corretamente. É aquilo que você falou, é muito arriscado. Ao meu ver, é muito arriscado. Você dá 20 minutos para esse time da IDM, você vai ter um Vlad, um Lucien, um GP. Esse time da IDM é late game, esse time da IDM vai crescer. E é o Carioca, é para isso. E olha, essa perseguição é exatamente isso. Esse é o domínio completo, a rotação que força feitiços e força bates. Dessa vez a IDM conseguiu sair com o Carioca. O Carioca sai com o flash bem, a exaustão do Goku já foi utilizada, mas de mãos dadas eles vão colocando pressão, vão dominando o Hill, vão dominando a selva adversária, tentando negar o máximo possível de recurso para o caçador do time da IDM, que vai sendo um pouco surpreendida nessa rotação. O Carioca não esperava muito que aparecesse o Shroom por ali. Não é a única composição que utiliza de uma dupla fixa fazendo esse trabalho de rotação. A gente sabe de outros exemplos que estão aparecendo nesse momento. Já viu o Tarek e Mastery? Tarek e Mastery, exatamente essa dupla que vem aterrorizando bastante também. Nunu Kartos, são diversas possibilidades. E essa é uma das que são apresentadas agora no CBLOL ali com o Graves e o Brown. É isso mesmo, muitos pings aqui na rota do meio, né, de chegando, vai empurrando. Muito mais rápido, né, para o Graves com o Brown acabar empurrando essa rota do que para o Vladimir no momento limpar. Vai chegar um momento que o Vladimir vai conseguir limpar mais fácil a onda de Minion, mas no momento fica um pouco complicado realmente para o N. Ele só aceita essa pressão e essa rotação de selva que o Shrimp vai colocando, e principalmente a vantagem de nível que o Shrimp já está ali por acima do Carioca. Prejudica um pouco o crescimento do próprio Goku, né, tanto que ele fica um nível atrás, já que ele tem que dividir essa experiência constantemente. Mas o foco não é deixar o Goku forte, é manter a pressão constante, é deixar a IDM atrás. Esse é o número de ponta, é fortalecer o Caçador, fortalecer o Shrimp e fazer com que a equipe de IDM não tenha ritmo de crescimento. O ritmo de rotação contra a composição dessa é o que dita o sucesso ou fracasso. É, eles vão dividindo a experiência em tudo quanto é lugar, né, aparecendo os dois ali juntos, andando de mãos dadas, é bem interessante essa movimentação, esse começo de Brown com o Graves. Então o Flamengo surpreendendo aí nas escolhas. E por enquanto o começo de jogo vai dando certo, porque o Graves está na frente, fecharam o Carioca, tiraram o Flash, então tudo bem que são poucas as coisas, mas vai dando certo, já. Porque aí do outro lado a IDM tem que tomar algumas opções, né, eles tem que tomar algumas decisões disso tudo. Será que eles vão pro Gank? Se eles fizerem o Gank, a equipe do Flamengo consegue fazer essas invasões com tranquilidade, limpa muito rápido a selva do seu adversário e quebra um pouco aquele ritmo. Se ele ficar somente na selva, ele deixa liberdade nas rotas pra elas se fortalecerem. E o Kabuji tinha falado, a pressão nas rotas seria um deles. Mas só se, justamente, só se o Carioca aparecesse. Então essa decisão agora é importante. Se eles vão pra batalha, se eles vão usar o Carioca pra tentar esses abates, ou se eles vão se preocupar com a rotação constante do Shrimp e do Goku. O Shrimp já tá de bônus azul, vai empurrando, utilizando bem ali dos seus ataques, você consegue limpar bem a onda de Minion na parte de trás. Mas o Goku já também volta com mais vida, com muito evoluído. Então vai deixando seu poder de suporte ainda melhor, né? Sarkis tenta farmar, tá chegando o Carioca. Pois é, vai tentar se aproximar agora. Já foi visto a sequência muito boa por parte da equipe da IDM. Pode ir pra cima do Flamengo, que devolveu muito dano. Eles conseguiram ir pra cima do Kabu e do Sarkis e colocaram muita pressão de devolução. É, mas tava descendo tanto o Shrimp quanto o Goku. Lembrando que eles são uma pessoa só, né? Eles tão unidos ali, né? Fizendo uma fusão, o Goku com o Shrimp e eles vão descendo, vão jogando juntos. O N, acho que nunca teve um 1x2 assim tão campado na rota do meio, né, chefe? Pois é, como você falou, eles jogam como unidade, eles precisam estar o tempo inteiro de mãos dadas. É assim que funciona essa composição. E ele já vem agora com o Dragão. O domínio é muito forte, é muito complicado você lidar com essa rotação dupla. O Shrimp já tá level 6, faz aí o Dragão com a ajuda do Ezra. O Ezra vai até tancando um pouco pra não atrapalhar também muito o Shrimp, já que o Ezra deve dar recalda, daqui a pouco o Shrimp não. Chegou o Carioca, ele tá 5, ele pode tentar se jogar pra roubar, acabou o ultimate de GP. Vai tentar fazer essa entrada, acabou pelo lateral, pode ter já já o Inquebrável, ele vem se aproximando, o Shrimp cumpre essa batalha, o Flash acaba não encaixando, é, Mopraga! O Flamengo faz a esquiva, ainda tem o Dragão por ali, o Shrimp volta, ele não tem mais o seu Flash, mas tem o ultimate, passa pela parede, mas tá lá! É forço, Blood e a IDM converte o Abate em o Dragão! Já dá errado um pouco dessa ideia de começo de jogo em objetivos pro Flamengo, chefe, porque o Shrimp tem uma decisão um pouco ruim, ele resolve voltar pra garantir o dano, nessa que ele volta, toma o dano do Cabu, chega o Sarkis e o primeiro Abate e o primeiro Dragão, que é o Infernal, é para o time da IDM, importantíssimo pra melhorar o dano do Sarkis, importantíssimo pra aquecer o recurso do GP e do Vladimir, utilizou bem esse controle de grupo e dano em área que tem o time da IDM, meio que global com esse ultimate do Fitts, e garantiu não só contestar o objetivo, mas como com a base na mão do Luz. Belíssima resposta, belíssima resposta da IDM, o ultimate do GP foi a melhor escolha nessa possibilidade pra forçar o recuo, tirar a vida e propiciar um avanço da IDM. Ali o Cabu ainda chegou, travou bem o Ez, o Pilar foi bom, aí o Swim vai passar pela parede, e quando ele vê que o Eni terra tudo, ele fala, eu volto, gente. E aí ele cai em cima do Cabu, não consegue o combo, toma o incendiar e toma todo o combo do Sarkis pela parede pra ser eliminado. Pra uma composição arriscada como essa do Flamengo, começar atrás é desastroso. É muito complexo pra eles conseguirem lidar com tudo isso, o Eni já tá com dois níveis à frente do Goku, e isso vai pesando com a passagem do tempo, sim. A gente já falou sobre isso, que isso iria acontecer, mas o ponto todo é você sacrificar esse crescimento do seu mid lane pra você conseguir o controle. Se o controle não tá acontecendo, você vai acabar sendo prejudicado. É, e você sacrifica o Goku, né? Se tira um jogador mecanicamente muito bom, de um potencial de um campeão que pode ser mais efetivo que o Brown, pode ser mais, né, trazer mais coisas pro time do que um Brown pode trazer, principalmente na rota do meio. Mesmo assim, você vai jogar todo esse recurso na mão do seu carregador na selva, que no caso é o Shrimp, que depois tenta jogar isso por cima do BRTT com a sua Kaisa. Então vamos ver se isso vai funcionar. Por enquanto, 1x0 EDM, mas o ouro, tudo igual. É como eu falei, é uma composição extremamente arriscada, gosto muito dessa ideia, mas é alto risco, alto recompensa. Se você acaba falhando, você desanda bastante o jogo, mas se você consegue executar isso com tranquilidade, você consegue realmente criar uma bola de neve. Claro que o jogo tá longe de estar perdido. Pois, só um abate, só um dragão, o Foden ainda tem muitos recursos pra ir pra cima da equipe da EDM, ou vamos ver se eles conseguem utilizar da melhor maneira possível. Não, e ainda utiliza bem o poder, né, do Shrimp. O Shrimp tá 8, o N tá 7, né, o Shrimp tá dividindo com o Goku e tá na frente. Agora o N pegou o nível 8, né, e o Carioca até que não tá se mantendo tão atrás assim. Tá 7, próximo do 8, até tá conseguindo farmar, apareceu bem ali pra pegar uma assistência no primeiro abate, mas em questão de farm, principalmente, 86 contra 52, se a gente ver o ouro global, vai tendo bastante vantagem o Shrimp, já que o Shrimp vai farmando bem. E olha como o Flamengo invade bastante e coloca a visão. Como eles entram no território da equipe da EDM, deixam sentindo elas de controle básicas, e olha a rota do topo, Disu indo pra cima do Fitts, o time 8 engaixa em cima dele mesmo, justamente pra evitar perseguição, e ainda consegue causar ainda mais dano pra cima do Disu, espantando o jogador da rota do topo do Flamengo. É, o Disu acabou num All-N. Perseguição pra cima dele, ótima chegada no Carioca, levantou o Vladimir, e chegada do Eza, o combo é completo, o Flamengo vem com força total, é uma praga, poça de sangue, mas não tem escapatória! O Flamengo converte o abate, o Shrimp vai muito à frente, uma bela lentidão colocada pelo Kabu, e o Flamengo consegue o seu primeiro abate no jogo. Utilizando bem o controle de grupo, o dano do Shrimp, a boa chegada do Eza também, pra dar o combo, gastaram o incendiar, né, exaustão do Goku, o incendiar do Eza, tudo pra cima ali do N. Além do primeiro abate, tem uma travada um pouco nesse crescimento do Vladimir, é importante que fique ainda na mão do Shrimp, né, pra acelerar ainda mais o jogo desse Graves. Pois é, vai conseguindo então, o Flamengo consegue o seu primeiro triunfo, garante esse abate, como você falou, foram embora alguns recursos, mas consegue funcionar no final das contas. Quero ver muito como é que vai ser esse crescimento lateral do Flamengo, porque a gente tá muito vendo a movimentação do Shrimp e do Goku, mas o Jissu e o BRTT são partes fundamentais do crescimento dessa composição. fica farmando tranquilo ali o Sarc, você tentar encostar no farm do BRTT. Jissu volta pra rota superior, já tem sua Tiamat, vai farmando também, garantindo um pouco ali de ouro, recurso, Flapassa um pouco no ouro global por conta desse abate, e o Shrimp já volta pra base, já fecha o seu guerreiro, já vai fechando mais dano também, pra tentar ser ainda mais efetivo. Dez minutos já, chefe. Tudo bem, ainda tá no começo, a transição pra essa parte do meio do jogo vai começar, mas é aquilo, o tempo é bom pra IDM, o tempo é bom pra um Vladimir, pra um Lucien, pra um GP. Pois é, vamos ver então como é que vai ser essa passagem de tempo. O Flamengo mesmo, na abertura do áudio, falou, não podemos ir pro 8G, esse jogo não pode ir pra lá, e eles precisam acelerar, não existe crescimento, não existe vantagem, é mínima a favor do Flamengo, então eles precisam setar esse jogo e tentar acelerar da maneira mais rápida, mais intensa possível. Todo ouro ficando na mão do Graves, ele pega até ali o que puder de ouro pra cima do time do Flamengo, eles têm que tentar deixar muito recurso pro Shrimp rodar ainda mais esse jogo, 120 contra 64 de fato, 124 agora contra... É muita vantagem, dobrando aí o farm... Com nível na frente. Com nível na frente, tem um abate também, o que ajuda bastante. Na fase inferior, o BRT vai farmando muito bem, vai tendo pressão e vai ganhando na questão do farm pra cima do... do... do Sark. De novo, o Flamengo vem descendo, o Shrimp vai sozinho por enquanto, vem se aproximando a Garoeta pra fazer a cobertura, justamente pra evitar a pressão do Cabo e do Sark, e são essas conquistas que importam. A presença constante da rotação do Goku e do Shrimp, vão oprimindo o IDM quando eles se deslocam em conjunto, e com isso eles não conseguem defender os objetivos. O grande ganho do IDM até agora foi ter contestado e vencido a batalha naquele dragão. Já era pra ter mais objetivos pro Flamengo, mas agora eles conseguem a primeira torre do jogo em uma ótima rotação. O BRTT vai deixando, né, tentando negar o máximo ainda de farm ali pro Sark. Primeira torre do jogo fica na mão com ouro total para o BRTT. Tá sendo visto N nesse recalpe. O Flamengo já passa quase 2 mil de ouro à frente, né, vantagem gigante no farm. A gente vê entre os atiradores, tem 700 na frente do BRTT, 500 a 700, e na selva quase 2 mil à frente o Shrimp. Então, mais um dragão em jogo acabou de nascer e já começa a execução. O Flamengo vem com mais velocidade, agora tem mais recursos, então não é tão simples de a equipe da IDM agora tentar fazer essa reversão de jogada. Eles conquistam o seu primeiro dragão do jogo e tentam equilibrar a disputa contra a IDM. E outra, naquele momento era o infernal. Valia a pena a IDM tentar lutar, valia a pena a IDM tentar forçar e não deixar o objetivo. E agora, um dragão das nuvens que você até pode deixar passar um pouco. Lógico, ele é muito bom para o Shrimp e o Goku continuarem fazendo esse tipo de rotação, né? Ele dá essa velocidade, ele é um dragão importantíssimo na composição e na condição de vitória do time do Flamengo. É, talvez seja até mais impactante nessa rotação constante deles para conseguir a aproximação e fechar a equipe da IDM. Então, é um dragão que sim, rende muito para a equipe do Flamengo. Vamos ver agora com a ausência da primeira torre como vai ser a presença do BRTT e do ESA na partida. Se eles vão continuar por lá, se eles vão tentar fazer esse deslocamento para acompanhar a sequência de movimentação do Shrimp e do Goku. Por enquanto, o BRTT vem descendo. Acelera a IDM com três jogadores, sendo que um deles é o Trundle, que leva torres muito rápido para conseguir já igualar agora essa contagem e vão conseguir. Vai ficar uma para cada lado, o BRTT e o ESA não podem fazer absolutamente nada. É, se eles já tivessem invertido, eles estariam ganhando tempo em outro lado do mapa. Mas como eles desceram para a mesma rota, não tem muito o que fazer. Você perde tempo, você perde espaço. O Carioca continua por ali, vai focar em tentar levar essa torre. Lembrando que a dupla do time do Flamengo, o Goku e o Shrimp, estão no ar alto, lá na parte de cima do mapa. Mas a IDM não tem muita noção, não sabe muito bem disso, por isso recua. Pois é, está aí então para conseguir mais uma torre. A captura desse ar alto é fundamental para a equipe do Flamengo. Por isso eles tomam essa decisão, deixam o BRTT e o ESA fazendo a defesa, que funciona. A T2 ainda está de pé. Está aí então, eles fazem o ar alto. Parecia que eles iam deixar para o Jisoo ou alguma coisa do gênero, mas o Goku volta e pega o bônus. É, parecia que ninguém ia pegar, né? De novo não, por favor. É, eles assistiram o MSI ali e lembraram, né? Que o pessoal não gosta de pegar o ar alto. Mas sim, acabaram pegando ali, ficou na mão do Goku, que já voltou, vai construindo os seus itens, deixando o seu Brown. Ainda mais suporte aí para o Shrimp. Nível 11, né? Com o seu Gravis fazendo... É muito bem a sua função para que foi picado. 176 de Farm. O Chip está bem, hein? Pois é, dois níveis à frente, conseguindo realmente acelerar bastante esse jogo. A equipe do Flamengo vai conseguindo ali as suas propostas iniciais. A distância ainda não é tão grande assim, a ponto de eles comprarem uma batalha muito intensa, uma perseguição, um dive em cima da equipe da IDM, até porque essa composição do outro lado é complexa. Um dive no vlog de mira é difícil, pela força de sangue, um vlog no GP é difícil devido ao seu ultimate. Então tem que ficar bastante atentos ali. Eu quero ver como é que eles vão usar essa vantagem. Tudo que eles construíram, como eles rotacionaram até agora, como é que eles vão conseguir fazer isso escalar para cima da IDM, porque o tempo está passando. É, e agora eles têm que jogar 15 minutos. O BRTT já fechou a Guinso, então já é um momento bom para o BRTT também, né? Com a sua Kaisa. Já tem o seu primeiro pico. Acho que é um momento interessante. Graves muito à frente, Kaisa já de Guinso. Vai fechando a força da Trindade a Camille. É agora, o momento tem que jogar e utilizar dessa vantagem que eles têm nesse exato momento, chefe. Então, pressão pelo roto do meio. Eles querem mais uma torre pela lateral. Vem chegando o Eza. Pode tentar um flanco agora com o seu combo. A equipe ADM pode tentar se defender, mas é um momento complicado. Eles continuam ainda, tem em quebrável. O Goku vai fazer esse trabalho defensivo. São dois suportes em jogo praticamente. A IDM vem se juntando. O BRTT perde bastante vida. E a torre ainda está de pé. Tomou um ataque do Lúcio. A espada do Rei também é utilizada. Mas o Brown do Goku foi meio inteligente ali. Ele foi travando bem o poke da Carmen, tentando negar o máximo possível do farm do Sarkis e do Kabulis. Tem que tentar limpar essa onda de Minions. Mas também não é uma composição boa para limpar, porque ainda tem um Brown que atrapalha toda a chegada do dano para a principal dos Minions. Chegou o N agora e aí sim, o poder de explosão do N pode ser o suficiente. O que eles fazem então com certa tranquilidade, o Flamengo automaticamente desiste da permanência pela Rota do Meio, já volta a se espalhar pelo mapa. E essa transição de objetivos é que complica. O Flamengo perde um pouco de força, de pressão, com a presença de dois campeões de caráter de suporte nessa composição. E com isso eles têm que realmente trabalhar muito a rotação, trabalhar muito a diretiva de pick-ups, a chegada rápida nessas rotas. Quando aglomera todo mundo dos dois lados, pode ser mais complicado para o Flamengo. É, o foco em cima dos Minions, o IDM está protegendo bastante. Ali essa torre Tierum da Rota do Meio, Carioca sempre tentando ganhar um espaço, não deixar ser surpreendido por esse tipo de rotação. Shrimp 12, Carioca 10, a vantagem entre os caçadores. Se você pegar entre os jogadores, entre o Shrimp e o jogador da Rota do Meio, que foi praticamente o que eles enfrentaram ali, está 12 e o N está 11. Ainda tem um abate em cima do N. Então, tem essa ligeira vantagem aí para o time do Flamengo, vai empurrar e quem sabe agora essa torre não cai. Todo mundo recalve, viu? Lembrando que o Goku ainda tem arauto, hein? Ele pode utilizar isso a qualquer momento, o tempo está passando por ali, por enquanto ele vai guardando, porque o Shrimp sozinho vai conseguir levar mais uma torre. É a segunda na contagem da equipe do Flamengo. Essa composição não precisa de batalhas em grupo. Eles tentam justamente chegar na velocidade, chega primeiro e com isso levar os objetivos. É, e agora faz a inversão, o Fitz ficou avançado, pode tomar o combo, o Aralto... Não tem como parar a execução do Aralto GP ali, não tem o que ele possa fazer, por isso mesmo o Goku avança, já invoca o Aralto para garantir no mínimo mais uma torre. A equipe da IDM está completamente afastada, por isso mesmo eles vão fazer essa progressão e só com a cabeçada a torre já vai para o chão. É, já tinha perdido bastante vida ali, então dá a primeira cabeçada e cai a Tier 1. O time do Flamengo limpa, então toda a linha Tier 1 de torres do time da IDM, vão dar recal agora, terminando, comprando seu segundo grande item, já está quase com ele pronto, o Shrimp ali, falta um pouquinho mais de ouro, dá o recalho e terminar o Cutelo Negro, agora sim, finalizou o seu Cutelo Negro, então é um momento bom do Shrimp no jogo, fez também um cronômetro interessante, esse cronômetro na mão do Shrimp, se ele der um step de novo, se ele vacilar e for muito à frente, pode ganhar um tempo até o seu time se organizar. BRT-Teta 11, Sarkis 9, todo o time do Flamengo com mais experiência, chefe, chegando à frente da IDM. Com exceção do Goku, né? Goku não dá. São três níveis à frente que está o N, né? Realmente é uma situação um pouquinho complicada, mas como a gente falou, era algo que a gente estava planejado. Todos os jogadores da equipe do Flamengo com várias sentinelas detectoras em suas mãos, então eles precisam dessa visão, é o que precisa dessa composição para girar, e foi nesse momento do jogo, que na partida passada, a equipe do Flamengo começou a desempenhar o jogo de maneira menos eficiente, na fase da transição da Tier 1 para Tier 2. Agora que eles limparam a primeira onda de linha de torres da equipe da IDM, vamos ver se eles conseguem avançar para a segunda da mesma maneira. Tem que tentar, e ainda vem o Dragão da Montanha para ajudar o time do Flamengo a empurrar, para ajudar o time do Flamengo a ser ainda mais efetivo. O Cabu pode tentar roubar, mas não, acabou desistindo, muito complicado, né? O combo do Waves entre ataque e golpear garante bastante dano, então o Dragão da Montanha na mão do Flamengo, de novo, um dragão muito importante para a equipe, para o que eles estão fazendo, para como o Flamengo está organizado para vencer essa partida. Tá, então, tentando a pressão, conseguindo um bônus importantíssimo, como o Tinha falou, no momento da partida, era o melhor que podia acontecer, eles conseguirem esse Dragão da Montanha. Foi capitalizado, soma seus recursos da equipe do Flamengo, eles continuam agora essa pressão, a IDM precisa de novo, assim como fez no jogo de número 1, se fechar, deixar o tempo passar, fortalecer os seus campeões, e aí sim, tentar partir para uma batalha direta, onde o Flamengo pode não resistir, e o Flamengo não pode parar de pesar no acelerador. Partindo para cima, mas, claro, com muita preocupação o tempo inteiro da localização dos jogadores da IDM. O suporte do BRTT virou o Goku, né, o Eza estava passeando pelo mapa, era o Goku que estava de mãos dadas para o BRTT, então ele tem dois suportes, dois suportes muito fortes, por sinal, né, o Alistair e o Brown, para defender ele ali, não só ele, quanto o Shrimp e o Jisoo também. E o jogo vai se estendendo, o Jisoo vai farmando, vai crescendo, 246 minions farmados para o Shrimp, está muito à frente no jogo, está muito bem farmado, level 13 contra o level 10 do Carioca, que está parado no tempo, não consegue pegar essa experiência, não consegue evoluir dentro do jogo, agora sim, pegou o 11. Ele até pega, mas o Shrimp pega muito mais. É, o dobro dele ali praticamente. Essa é a grande diferença, né, o Shrimp consegue fazer uma grande evolução juntamente com o Goku, justamente porque deixam os objetivos para ele, deixam os recursos para o caçador do Flamengo. Ele teve a selva dele, a selva adversária e a rodumei, para farmar, né, e o abate, então, muita coisa que ele conseguiu pegar. BRTT está fechando o dente de Nashor, como o segundo grande item para a sua caça, fazendo a build padrão, né, Deve vir um rabadão depois. Isso, faz a Guinsoo depois, poder de habilidade mesmo, mesmo com um pouco nerfada, essa parte de poder de habilidade da caça, ainda continua muito forte. Pois é, ainda continua bastante impactante nas partidas, 20 minutos, indo para 21 minutos de partida, somente um abate para cada lado, Flamengo e EDM tentando encontrar os melhores momentos possíveis para desempenhar os seus papéis nessa partida, a EDM precisa acumular o seu poder, e o Flamengo vai jogando com essa imposição de ritmo, domínio de mapa o tempo inteiro, toda vez que eles voltam para a base, mais toneladas de sentinóis de controle sendo comprados pela equipe rubro-negra, eles precisam o tempo inteiro entrar na selva adversária, ganhar essa informação, tentar estar sempre um passo à frente da equipe da EDM para saber em qual ponto do mapa eles vão fazer essa rotação rápida. Tem um ponto que eu acredito ser muito preocupante na equipe do Flamengo, por quê, chefe? Sem dois suportes, mas não é uma Lulu, uma Jana, dois suportes que vão te dar uma vida extra, que vão te dar algo para segurar. Sem dois suportes que o Alistar vai expulsar alguém próximo de você, vai dar controle de grupo, e o Brawl vai tentar travar quando esse dano chega em você e te ajudar na proteção. Ok, mas a explosão de um Vladimir, de um GP, ninguém segura, de uma Karma, com muito dano, não tem nada para segurar, para tentar tirar o mais rápido possível isso. Então, essa pode ser a parte preocupante. Encontra o Shrimp, dá um burst nele, sobra um Alistar e um Brawl. Ó, o Barão foi iniciado, mas ele foi deixado de lado, justamente para tentar o bait, que vai acontecendo com sucesso. Entrando agora no Vladimir, menos assim ainda não tem abate, o Abate foi conquistado, pode ter uma sequência muito boa ainda, o N ser um brutalmente focado, a luta do Flamengo vai brilhando, caíram dois três jogadores, dá bom, que o Nunes Sul, o Fint está de cara com o BRTT, que garante o abate. Usa a vantagem que tem, não deixa esse poder de explosão que acabamos de falar, chegado o time da IDM, o Flamengo inicia, cria uma armadilha que a IDM cai, garante os seus abates, e vai para o primeiro barão do jogo, bônus, os cinco jogadores vivos, chefe, garantindo um grande objetivo, para quem sabe, limpar o resto da base da IDM. Incrível, que bela chamada do Flamengo, eles foram em direção ao barão, iniciaram, e um segundo depois, eles saíram do covil, deram toda uma volta, e pegaram a IDM de cara, uma bela armadilha, uma bela chamada, agora, a vantagem em ouro dispara, e com a rotação veloz, com essa composição, a equipe do Flamengo, vai chegar na T2, até em T3. Aí, né, o Carioca sendo visto, destruindo uma sentinela, aí ele vai ser pego, iniciado ali pelo Eza, toma todo o pombo, rapidamente eliminado pelo BRTT, o BRTT ia morrer, mas sai, ganha muito escudo, né, com seu ultimate ali, garante a vida extra, recebe alguma cura, e com isso, não tinha mais dano, não tinha o que lutar, o Saks está muito atrás, o Vladimir Duene ainda não tem o poder de entrar e explodir alguém, até ia matar o BRTT, mas como vocês viram, teve o escudo do próprio Adakais ali, ele acabou, defesa também do Alistar, do Brown, toda defesa e escudo que eles podem criar, então, com isso, o BRTT saiu vivo, e o Flamengo sai com o barão. É como a gente comentou no início da partida, no início dessa série, de como é bom, a gente poder acompanhar essas mudanças, essas escolhas diferentes, quando a gente entende, o que os treinadores, o que os jogadores tem em mente, para fazer com criatividade, o seu papel, partida após partida, como funciona muito bem, essa chamada agora, do equipe do Flamengo, premiando eles, com mais torres, com mais avanço, ou escalando cada vez mais, e podendo destruir mais uma torre agora, porém o Shrimp faz esse recuo, o Flamengo consegue abrir uma grande vantagem em relação ao IDM. Botou uma bala ali, né, para o Shrimp conseguir destruir, agora sim, cai essa toy, a sexta toy, 6x1, são 10 mil de ouro, o Flamengo vai atropelando a IDM nesse segundo jogo, chegam em direção a Tier 3, querem mais. O Flamengo vai empurrando o mapa inteiro do time da IDM, eles não conseguem se defender, não conseguem vencer, nem limpar, não adivina o direito, o time da IDM consegue, foco nessa toy, o BRTT acerta ali o seu W, mas recua do Sarkis. Pois é, o Sarkis acaba encostando no BRTT, causando bastante dor. o BRTT, o Sarkis pegou 12 agora. Pois é, realmente a distância, essa rotação intensa, frenética do Flamengo, vem sendo o grande segredo da composição, não é só o Goku e o Shrimp que rotam rápido, é o time inteiro, Tixinha. Foco do Jisoo nesse split push, ele até consegue quase destruir a toy, deixar o Minion cair um bufado, e vai cair no meio. Vai cair aí, faz o inquebrável agora, é só encostar por ali, a T3 do Rota Inferior já cai, é do meio também, pressão total da equipe do Flamengo, que vai invadir nessa base, e a equipe da IDM já perdeu bastante vida também na sequência. Inibidor agora sendo focado, e a equipe do Flamengo vai liberar Super Minions na partida. E pode tentar liberar Super Minions na rota inferior, Jisoo tá sozinho, vai ser obrigado a recuar, mas passa bem ali pelo pilar do Trundle, e com isso, não cai o inibidor no momento, continua alguns Minions ali pressionando, o Minion perde, e não o bônus do Barão, e com isso recua. Mas Super Minions na rota do meio, um bônus do Barão muito bem utilizado, e o Flamengo com o jogo encaminhado, tudo nas mãos, com vantagem que tem, objetivo dos Dragões, Super Minions, vantagem de mapa, muita visão, mapa inteiro vermelho, tem uma sentinela do time da IDM, e o Flamengo vai em busca do empate na série. Pois é, quantas vezes frisamos aqui, que a visão era um elemento essencial, dessa composição do Flamengo, pra eles conseguiriam se antecipar, as rotações da IDM, e estar no local certo. Todas as vezes que eles voltavam à base, duas, três sentinelas de visão, nas mãos de cada um dos jogadores, sentinelas de controle, nas mãos dos jogadores do Flamengo, e isso foi essencial. Acabei de falar, tá aqui, voltando pra base, três compradas, tanto pelo Eza, tanto pelo Goku, então eles vão conseguindo fazer esse papel muito bem, Flamengo agora invadindo com o Jisoo, em direção ao Fitts, ele usa o ultimado da X-Tech, mas ele não tinha visão lá atrás, ele não sabia se tinha mais gente da IDM chegando, e por isso ele recua. E possivelmente tinha, já que ele estava em um espaço do mapa, muito próximo à base do time da IDM, e tentar ele ir tão à frente assim, pra conseguir esse abate. O BRTT e o Eza vão empurrando a rota superior, o Shrimp 320 minions farmados em 26 minutos, aí, lembra que o Uzi bateu o recorde no MSI, do MSI, que era 392 minions em 30 minutos. Será? Será que dá pra passar? Ele tem mais três minutos pra fazer aí 72 minions farmados, Chef. Pois é, vamos ver se ele consegue fazer essa proeza, e se o jogo vai se estender até esses 30 minutos. Flamengo vem agora com velocidade, pode acabar até antes. Enquanto isso na rota inferior, o Swim fazendo a pressão, Flamengo com quatro jogadores, pra pressão da T3. O Goku parecia que ia iniciar, acabou recuando, os minions ali vão sendo eliminados rapidamente, dessa vez sem o bônus do Barão. O inimidor da rota inferior, acaba sendo destruído, e a IDM quer a luta. Olha a IDM tendo perseguição, isso no RTT, o dano não foi tão grande assim, agora sem proteção do Goku, tentando fazer entrada, alguns ataques pode acontecer. Flamengo tentando agora fazer esse re-engage, o que vem acontecendo. Entrada do Eza, é eliminado o Sarkis, e vai continuando, é mais ou menos convertido, ficando um pra cada jogador de gata. O Cabu, o Flamengo vai obliterando a IDM, em uma composição inusitada, sensacional, que dá certo do início ao fim, bem pensado, bem executado, bem manipulado, e o Flamengo vem pra empatar a série, mas eles querem o Ace primeiro, e é exatamente o que vai acontecer. Esse Flamengo que empata a série! Em 28 minutos, rápido, o time do Flamengo coloca esse tour, suporte com atiradores pra funcionar, e vence o jogo. Falei, falei que esse Brown podia aparecer a qualquer momento, e tá aí então, Brown na rota do meio, uma grande chamada, inteligentíssima por parte da equipe do Flamengo, pegando a IDM no contrapé, grande execução, Tichinha. Surpreenderam o time da IDM, não só na escolha, não sei nem se na escolha, mas da maneira executada, né? Foi perfeito, foi o que tinha que ser feito. Pega a vantagem, no momento da vantagem, escolhe uma boa luta. Foi aquela hora do Barão aí, que eles deram aquela armadilha. Pois é, vamos acompanhar tudo mais uma vez então, melhores momentos da telinha pra vocês, o empate dos rubro-negros em cima da equipe da IDM. Vamos lá então, ultimate ali do GP, nessa primeira grande luta, que a IDM vai conseguir, muito bom da IDM, porque dá uma travada nesse começo de jogo forte. eles eliminam o Shrimp, dando um abate pro Sark, que já tava sendo pressionado, que já não tava conseguindo executar tão bem, e pegam o primeiro dragão. Mas a partir daí, não aconteceu nada no jogo, só o Shrimp controlando o mapa inteiro. E aí, eles conseguem eliminar o Carioca, o N entra, mas entra sozinho, pra dar a explosão com o Sr. Vladimir, ele não consegue causar o dano suficiente ainda, ele tinha um item, tinha nem o segundo grande item ainda, e aí cai todo mundo, daí pro Barão, e daí pro jogo. Foi simples, né? Simples. Foi simples. Simples pra gente estar assistindo aqui, né? A execução foi realmente primorosa. Isso tudo é o que conta, o que a gente tava comentando. Essa composição, ela depende muito da perfeição da execução. Isso. Então, as sentinelas colocadas, a velocidade da rotação, porque se você vai pra um ponto do mapa, onde pode ter defesa do outro time, pode não ter sucesso, devido a falha e repressão que tem o suporte na rota do meio, né? Que tem o Brown, mas eles conseguiram fazer isso muito bem, e a maneira como foi executado o jogo, foi o grande triunfo do Flamengo. E você vê que a IDM no final agora teve que criar uma luta, teve que tentar sair, fazer alguma coisa, senão o jogo ia acabar, por osmosa, ele vai acabar, né? Então, o time do Flamengo executou muito bem, como você falou, soube colocar sua vantagem em jogo, e precisou de uma grande luta pra...